No retorno da CPI, hoje pela manhã, os senadores aprovaram mais de uma centena de requerimentos. A presidência retirou da pauta desta terça-feira a convocação do ministro da Defesa, general Braga Neto. Os integrantes da CPI aprovaram a reconvocação do coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Agora, eles ouvem o reverendo Hamilton de Paula, envolvido em uma oferta fraudulenta de doses da vacina contra a Covid-19 à pasta. A volta dos trabalhos da CPI da pandemia foi marcada pela discussão entre os senadores governistas e os dos chamados G7, formado por opositores e independentes. Ainda pela manhã, o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, retirou da pauta um requerimento que ele próprio havia apresentado, que pedia a quebra de sigilo bancário da rádio Jovem Pan, acusada de divulgar notícias falsas em relação à pandemia. Na CPI, Calheiros afirmou que o documento foi um equívoco. Agora à tarde, os senadores ouvem o reverendo Hamilton de Paula. Ele foi apontado por outros depoentes da CPI como sendo intermediador entre o Ministério da Saúde e a empresa americana Davat, que dizia ter doses da vacina AstraZeneca. O possível contrato envolveria 400 milhões de doses e teria sido nessa negociação que o diretor de logística do Ministério teria pedido um dólar por dose de propina.